Essa sessão é extraordinária, convocada para o cumprimento de sentença. Ela está sendo gravada, está sendo transmitida ao vivo no canal da Câmara, Instagram. Agradeço a presença também do nosso colega Nardelli Oliveira, que também está aqui. O Felipe, ele também é da direita, né? Também está ali, que você vai transmitir ao vivo. Agradeço a cada um. Então vamos dar início à sessão. Nesse momento eu vou fazer a leitura da palavra. E o versículo que eu quero deixar para vocês, hoje, nessa tarde de sexta-feira, ele se encontra em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Nesse momento eu peço também que feche o nome dos nossos olhos para a oração de missão. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que está aqui hoje, Senhor, nesta Câmara Municipal. Senhor, que o Senhor venha estar conduzindo a cada trabalho, abençoando a cada um. Que seja, Senhor, a tua vontade. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, meu Deus. É o que eu te peço, a tua proteção, Senhor. Guarda-nos debaixo das tuas asas. Em nome do teu Filho amado. Amém. Então, nesse momento, para iniciarmos, Presidente da Tâmara Municipal de Conferência do Maranhão, Lúcio, que eu disse, ela tem que ser entregais, né? Parada nos termos do artigo 110 do Regimento Interno deste Poder, da publicidade a todos, que encontram-se em pauta para o cumprimento de sentença do processo de número 080-29-23-79-2022-8-10-0-0-0-53. Esse, é, o cumprimento de sentença, todos os vereadores aqui têm, vocês acham para a gente, Cláudia, a COPE, e essa COPE também, ela acredita que ela está até no mundo todo, né? Porque ela foi divulgada no seu pedido, está lá, tudo. Então, se vocês quiserem acompanhar, está lá. Na segunda sessão extraordinária, do dia 24 de fevereiro de 2023, o PN da Câmara Municipal de Conferência, no horário das 15h30, né? Porque, para me convocar a sessão extraordinária, tinha que ser convocada 24 horas antes do... dela ocorrer, né? Então, a gente fez tudo dentro do regimento. Mandato de Segurança Civil, impetrante, Cláudio Rezende dos Santos, impetrado, Câmara Municipal de Conferência do Maranhão. Faço a leitura da sentença e do parecer jurídico, para podermos cumprir a sentença. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os colegas aqui em vereadores, dentro da senhora presidente da casa. Cumprimento a todo o público presente, em nome do doutor ministro. Nesse momento, eu vou fazer a leitura da sentença. Trata-se do mandato de segurança impretado por Cláudio Rezende dos Santos, em face da mesa diretora da Câmara Municipal de Conferência do Maranhão. E contra a presidência da mesa diretora, na pessoa de Alcione de Araújo Cunha Rezende, aduzindo que o vereador eleito ia encostado nos municípios de Conferência do Maranhão. Tendo sido eleito presidente da casa de leis para o dia em 2023, em 2024. Em eleição antecipada ocorrida no dia 3 de dezembro de 2022. Contudo, havia sido preterido em razão de nova eleição ocorrida em 13 de dezembro de 2022. Nesse momento, eu vou fazer a leitura do relatório decidido do juiz. Consiste no mandato de segurança em ação constitucional com a ameaça de lesão. O inciso 69 do artigo 5º da Constituição acerca de garantir a constitucional do mandato de segurança enunciar como ceder-se ao mandato de segurança para proteger o direito mínimo e certo, não amparado, ou a ressortos ou a amedada, quanto o responsável pela legalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoas jurídicas no exercício de atribuições do poder público. O direito mínimo e certo protegido por o mandato de segurança é aquele que se apresenta, manifesta na sua existência, determinado na sua extensão, há para ser exercitado no momento da impretação. E, em síntese, há aquele comprovado que plano exigir prova pré-constituída de situações e fatos que abcessam o direito sustentado pelo mandante. Nesse sentido, a doutrina eleva quatro requisitos para o cabimento do mandato de segurança. Primeiro, ação comissiva ou omissiva de autoridade, poder público ou agente particular que atua com a delegação no exercício da função pública. Segundo, inegalidade ou abuso de poder. Terceiro, lesão ou ameaça a direito e proteção e direito líquido e certo, não amparado por hábios corpos ou amezada. No que dange o direito líquido e certo na classe de lição, é o que se apresenta ou manifesto na sua existência, deliminado na sua extensão, há para ser exercido no momento da impretação. Mandato de segurança, ação popular, ação civil pública, mandato de injunção, a verdade, ou seja, é o alto grau de plenitude comprovada de plano. Ainda nesse condão e sedição que a complexidade dos fatos é do direito invocado, e do direito invocado não afastam por si só a hipótese do cabimento do mandato de segurança. desde que sejam eles incontroversos, só é afastado pela complexidade processual, ou seja, com a necessidade de elucidar fatos através da instrução probatória, eis que no remédio constitucional de elucidar fatos através da instituição probatória. A plausibilidade de um direito alegrado deve ser comprovada de plano, através de prova pré-constituída. A finalidade do mandato de segurança está adestrita à invalidação de atos de autoridade ou a suspensão de efeitos de omissões administrativas capazes de exercer direitos e de sério, seja individual ou coletivo. O princípio imediato da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais pode-se dizer que são legitimados para empreitarem a referida ação constitucional, não só a pessoa física como jurista, nacional ou estrangeiro, residente ou não no Brasil, bem como órgãos públicos despersonalizados e as universidades conhecidas por lei. Ademais do que toca ao polo passivo, nota-se que o mandato de segurança será manejado em face da autoridade impetrada que, por sua vez, será também autorizado ou por sua vez, será também autoridade pública ou agente particular que atue no exercício de atribuições do poder público. Por meio da delegação, destaque a pessoa jurídica a que se encontra vinculada à autoridade coatória deverá ser cientificada da demanda para querendo integrar querendo integrar a lei do artigo 7º, inciso 2 da lei de nº 12.016, de 2009. Portanto, portanto, padecedor dos efeitos decorrentes na concessão da ordem. 3º, inciso 2 Aplausos Obrigado. Existe razão impretante, com efeito convisto no próprio requerimento de novas eleições, o requerente não imputa qualquer irregularidade praticada por nenhum dos componentes eleitos da mesa, sequer é seguido, o rito previsto no regimento interno. Por esse motivo, não há possibilidade do afastamento do impetrante da função a qual foi devidamente eleito. Por todo o exposto e com base na fundamentação supra, devia o eliminar, vindicada e estando com efeito maduro para o julgamento. Concedo a segurança nos termos do artigo 5º. Artigo 5º, 69 da CRDE, de 1988, de artigo 1º da Lei nº 12.016, de 2009, tornando-se em efeito a eleição sobre juros e determinando o retorno ao status... status colante e evitando a nuidade dos atos vindouros da Câmara de Vereadores de Campesco do Maranhão, praticadas por essa mesa eleita irregularmente. Nesse momento, vamos dar continuidade para o cumprimento da sentença. Eu peço que o vereador agora, Paulo Miranda, se dedique ao denário, e o vereador Cláudio... O status colante... É, tem que preparar o seu juízo, não é? O primeiro secretário vai fazer o uso do parecer jurídico da leitura. Parcerio jurídico de número 08, de 2023. Solicitante, Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Campesco do Maranhão. Assunto. Solicitação de parecer jurídico referente à sentença... do processo de número 080, de 2993, traço 79, de 2022. Relatório. A Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, a Senhora Alcione de Araújo, em Resende, solicita o parecer jurídico sobre a sentença do processo de número 080, 29, 23, traço 79, de 2022.8.10.0053. É o relatório, e o relatório passa ao parecer da sentença. De acordo com a sentença de identificação 84, 79, 50, 26, do processo de número 080, O juiz decidiu favoravelmente ao pedido feito na liminar e concedeu a segurança, anulando a eleição que estava sendo questionada e determinando que tudo volte ao estado anterior à eleição, conforme observado na sentença. Conclusão, diante o exposto, estende-se que a eleição de dezembro, conforme a decisão judicial, deverá ser anulada, voltando ao status corrente, assim como determina a sentença, sem mais especificações e determinações legais, nada o dia da sentença acerca da eleição de 3 de maio e quais procedimentos devem ser tomados. Opina-se que seja observado o procedimento do regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município de Campestre do Maranhão. Esse é o nosso parecer, na esperança de ter respondido o solicitado. Aproveito a oportunidade para externar protestos de estima consideração. Agora, nesse momento, eu peço que o operador Paulo se dirija ao plenário, o operador Paulo de Ui, bem recente aqui, para a gente cumprir a sentença do juiz e voltar ao status corrente, né? que era o que era antes, a mesa diretora que era antes da eleição, para a gente dar continuidade. Então, nesse momento, estamos cumprindo a sentença do juiz, ao retorno do status corrente, antes, e voltamos à mesa diretora que era antes da eleição, né? A gente tem a Cione, presente como presidente, Cláudio, presente como vice-presidente, o Tiago como primeiro-secretário, e a Renan Dinha como segunda, segunda-secretária. Então, nesse momento, a sentença determinada pelo juiz José Francisco de Souza Fernandes foi cumprida. E vamos dar agora continuidade à sessão. Então, nesse momento, estou recebendo aqui, dos três geradores eleitos também, juntamente com o IPETRAN de Código Presidente do Santos, à mesa diretora, um requerimento de desistência da eleição. E esse requerimento, ele será agora lido, e o plenário irá aprovar, conforme o entendimento interno. Então, eu peço que o primeiro-secretário faça o uso da palavra. Requerimento de desistência de número 02, de 2023. Tiago Fernandes de Souza Silva, vereador eleito para o mandato de 2021 a 2024. Portador do CPF 611-499-603-88. Candidato habilitado no requerimento de número 10, de 2022, do dia 22 de 4 de 2022, para a eleição ocorrida no dia 3 do 5 de 2022. Segundo requerimento de número 08, de 2022, para o cargo de segundo-secretário da lei de eleitora da Câmara Municipal de Campécio, Romário Lula, para o guiado de 2023 e 2024. Vem respeitosamente, na forma regimental, requerer expressamente a desistência do cargo, acima mencionado por motivo e foro íntimo. Não tomar posse do cargo deleito. Requerimento de desistência de número 03, de 2023. Aigunda Bezerra de Souza, vereadora eleita para o mandato de 2021 a 2024. Portadora do CPF 033-943-853-33. Candidato habilitado no requerimento de número 10, de 2022, do dia 22 de 4 de 2022, para eleições ocorridas no dia 3 de 5 de 2022, segundo requerimento de número 08, de 2022, para o cargo de primeira secretária da lei de eleitora da Câmara Municipal de Campécio, do Marinho. Para o guiado de 2023 e 2024. Vem respeitosamente, na forma regimental, requerer expressamente a desistência do cargo, acima mencionada por motivo e foro íntimo. Não tomar posse do cargo deleito. Requerimento de desistência de número 01, de 2023. Paulo Miranda da Silva, vereador eleito para o mandato de 2021 a 2024. Portador do CPF 0620-452-963-34. Candidato habilitado no requerimento de número 10, de 2022, no dia 22 de 4 de 2022, para a rejeição ocorridas no dia 3 de 5 de 2022, segundo requerimento de número 08, de 2022, para concorrer ao cargo de vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Campécio, do Marinho, para o guiado de 2023 e 2024. Vem respeitosamente, na forma regimental, requerer expressamente a desistência do cargo acima mencionado por motivo e foro íntimo, não tomar posse do cargo deleito. Lido os três requerimentos de desistência dos três delegadores. Agora vai para o plenário e para a votação. Vereador Antônio José. O pedido de desistência dos vereadores não se aprova. José Antônio José. Eles estão desistindo. Sim ou não? Se for aprova, concorda com ele ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vereador Bia. Vereador Valdez. Vereador... Edmã. Vereador Cláudio. Não. Alcione, sim, né? Porque a decisão é dele. Vereador Ademar. Vocês não já estão desistindo do cargo? É, mas tem que ser votado no plenário. Porque a gente está seguindo o regimento. Então, você vota sim ou não? Então, pela maioria, foi aprovado o requerimento de desistência dos três vereadores. Vamos dar continuidade. Desta forma, com base no artigo 4, artigo 70 do regimento interno, também com a força da lei urbana do nosso município e à luz da Constituição Federal, não há o que se falar de posse por dois motivos. Vou explicar. A sentença emitida pelo senhor juiz da comarca de Porto Frango, ele não traz nenhum organismo nesse sentido. Ou seja, a sentença foi cumprida trazendo a mesa ao Estado com o amante. A Câmara Municipal de Compréstio do Maranhão não pode dar posse sem que haja uma mesa devidamente constituída, como reza o regimento interno desta casa. A Câmara Municipal de Compréstio do Maranhão não pode dar posse por dois motivos. A Câmara Municipal de Compréstio do Maranhão não pode dar posse por dois motivos. Agora é um prazer. Então, vamos continuar, depois vamos para a segunda. e vamos para... o uso da... da fala dos vereadores e de presentes. Qual de presente do Santos? A Câmara Municipal de Compréstio do Maranhão não pode dar posse por dois motivos. A Câmara Municipal de Compréstio do Maranhão não pode dar posse por dois motivos. a Câmara Municipal de Compréstio do Maranhão é o mesmo. A Câmara Municipal de Compréstia da Câmara, e o trabalho de Compréstio do Maranhão não pode dar posse por dois motivos. Obrigado. 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 ele deu sentença de acordo com o que foi pedido porque o juiz ele só dá sentença de acordo com o que foi pedido no mandato de segurança então infelizmente se o advogado pode não pedir posse pra ele então nesse momento eu vou colocar um pequeno juiz de votação e o plenário eu peço silêncio pessoal eu peço um pouco de silêncio pra gente começar a votação por requerimento do 06-2023 é, presidente, então vamos fazer o seguinte pedido de vista cancelamento da sanção não, mas a gente faz pedido de vista vai também pra votação no plenário página 39 pode abrir o retimento aí página 39 isso, o artigo 110 também me permite obrigada meu Deus pode abrir o retimento pode abrir o retimento página 39 pedido de vista pedido de vista a pena é do retimento a pena é do retimento a pena é do retimento tem um momento bom que o Frank fez manda até pra você pode abrir o retimento Obrigado. 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 Já que está aqui no regimento, esqueci de ter apresentado um requerimento, não é? Mas hoje é extra, hoje não há, é? Não justifica, não justifica nada, pedido de vizinha tem que concluir. Tem que concluir, não tem que ir para a privada. Tem que concluir. Senhor presidente, respondendo. Para a indagação feita, o artigo 110 do regimento interno, que trata das seções extraordinárias, não permite a solicitação de vistas. Ainda que esta mesmo seja preferida e queira ser custado em ata, também será custado em ata o interferimento de ponto, caso seja pelo plenário. Pois, todo o pedido de vistas mencionado dentro do regimento interno da casa, está muito forte no teste, em questões ímpares, que não são as questões extraordinárias, devem ser submetidas à apreciação do plenário. Só faltando um pequeno abrigo, que o pedido de constanhada se faz desnecessário, desde que tudo aqui conste em ata. Então, vai tanto o pedido de vistas, como caso seja, somente sim, caso seja, for aceito ou negado, também irá constanhada. Só para deixar as instações ao presidente. Então, nesse momento, o requerimento de número 06 de 2023 foi aprovado. Agora, a gente vai para os baquebunes, né? A gente vai para os baquebunes. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradecer ao Deus Todo-Poderoso por mais essa oportunidade. Agradecer a presença de cada um de vocês, que estão aqui, em nome do Luciano. Cumprimentar todos os secretários. Enfim, cumprimentar todos os vereadores. E o primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador Cláudio Rezende dos Santos. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade que Deus tem que conseguir até o momento. Sem dia, a gente sabe que é difícil, né? A gente não poderia não estar aqui hoje. Então, todos os atos que a gente faz, Deus nos concede. Então, para nos conseguir guiando hoje, graças a Deus, né? Primeiramente, eu queria agradecer a todos os presentes que estão aqui hoje, nessa sessão, né? Era uma sessão extraordinária que foi convocada pela presidente. Queria cumprimentar todos os colegas vereadores, vereadoras. Queria agradecer a minha advogada que está aqui, a doutora Kelman, que me conhece. Está aqui a doutora Kelman Filipe. Agradecer a senhora, a doutora Kelman, por estar aqui comigo hoje. E junto, né? No meio desse processo. Queria agradecer também aqui algumas colegas que estão aqui. O Banes, a sua esposa, né? Que está aqui hoje também, que não é com nós. A referidora Ujo. Os demais colegas que eu vou citar todos, né? O padre Ivão e os demais que estão aqui com nós hoje, que estão em sessão, né? Só queria ressaltar aqui, né? De acordo com o mandato de segurança e a sentença que foi destinada, né? Eu estou vendo que está vendo uma maneira que eles estão fazendo de forma, eu acho que até irregulada, vai ser como advogada. Mas a gente vai responder tudo dentro dos autos, né? E precisa a gente falar A ou B, cada um interpreta da maneira que vê, né? Então, de acordo com a justiça, está na maneira totalmente equivocada e a gente vai, ainda hoje, colocar dentro dos autos, de acordo com o mandato de segurança. E aí a gente vai responder judicialmente. É isso que eu tenho que dizer a população de Capérsia. Porque a justiça, ela é dada quando se tem direito, né? E a justiça deu direito pra mim. Então, até a dia que a gente não vai bater boca aqui, não vai interpretar de voz diferente, cada um, a presidente faz de acordo com o que ela está sendo instituída, né? Instituída pelos seus advogados. E eu também estou sendo instituída pelos meus advogados e a gente vai fazer a petição de acordo com o que a justiça vai determinar, né? Então, é isso que eu queria dizer, minhas palavras e muito obrigado. Obrigado. E o próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Edirão Silva e Souza. Silva 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 e Souza. Vocês não podem falar não, vocês não podem excluir? Tem que ficar em trabalho, vocês desistirem. Eu peço silêncio no plenário, por favor. E o próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Edirão, da Luz e Silva. Boa tarde a todos. Era que agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar muito vivo, por essa oportunidade. E agradecer a cada um de vocês por esse voto. Hoje eu estou a ver a cama cheia, muitos amigos meus que às vezes eu não via, estão aqui no presente junto com nós. Isso é muito bom, nos alegra, nos deixa muito alegre. A que meus colegas vereadores, que Deus abençoe a cada um, que Deus possa iluminar a mente e o coração de cada um deles. Que possam dar a sentença para quem merece, diz a palavra de Deus que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, o que Deus determinar, seja bem-vindo. Também dizer que, agradecer a presença de meu amigo Araújo, Juvenal, ex-vereador, meu parceiro, velho Edirão, grande amigo. E, afinal de contas, gente, é muito bom que elas sejam juntas conosco. São minhas palavras, que Deus nos abençoe, ricamente, cada um de nós. E o próximo vereador a fazer uso da palavra, é o vereador Edirão Silva Araújo. E, afinal de contas, gente, é muito bom que elas sejam juntas conosco. E, afinal de contas, gente, é muito bom que elas sejam juntas conosco. E, afinal de contas, gente, é muito bom que elas sejam juntas conosco. Agradeço a Deus Pela vida Deus possa abençoar cada um dos que estão aqui Deus é o abençoador 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 Boa tarde a todos Agradecer a Deus Por essa oportunidade Cumprimentar todos os vereadores Em nome da Presidenta O sonho E dizer que é motivo de alegria Receber vocês aqui Embora muitos aí chateados Mas a vida não é só de rosa De flores Mas também muitos espinhos Ao seretíssimo Senhor vereador Claudio Rezende Entrou aí com o pedido Entrou contra uma ação Na verdade Uma ação Não só contra a Câmara Mas contra cada vereador Então Dizer pra ele Que democracia é a maioria A democracia É a maioria E é assim dessa forma Que a Câmara trabalha A maioria da votação E a maioria Escolheram Alcione pra continuar Como presidente Então É Tem uns dias atrás O Claudio postou No nosso grupo Que queria Uma harmonia Entre nós Mas como é que vai haver Uma harmonia Se ele Entrou contra uma ação Contra a própria Câmara A Câmara De vereadores Isso Eu achei uma afronta Né Filho nossos princípios E também A democracia Que é Uma democracia É que escolhe Quem continua E quem E quem sabe Então Eu voto sim Voterei sim A favor De uma nova eleição Porque ele tem a oportunidade De montar a sua chapa E concorrer A presidência Da Câmara E quem descer Será o melhor Que Deus abençoe a cada um Em nome do Senhor Jesus E o próximo E o último Vereador a fazer uso Da palavra É o vereador Tiago Fernandes De Souza Boa tarde a todos Mais uma vez Mais uma vez Vou cumprimentar aqui A todo o público Presente mais uma vez Em nome do meu grande amigo Antônio Elche Obrigado Está com a mão Quero deixar bem claro Que não há nada Pelo menos Da minha parte Não há nada Pessoal aqui Contra ninguém Entendeu É deixar bem claro Eu sou amigo Claro Mas assim Eu não sei Como muitos aí Vem de minha amizade Eu sabe diferenciar Mas enfim Eu tenho dois motivos Para renunciar O meu carro da mesa Desistir Por que está renunciando Certo A desistência Do carro da mesa Primeiro Porque em dezembro Eu vou sem conta Não tem como Agora eu Estar dizendo Ah Não é do mesmo Não Eu sou O suficiente Para honrar O que eu falo A maioria decidiu Em permanecer Em ele E depois A maioria decidiu Em retirar Eu peço silêncio Eu peço silêncio Não vou pedir Para retirar Eu peço silêncio Eu peço silêncio Foi esse motivo Próximo O vereador Cláudio Entrar com a ação Contra essa casa De leis Para mim Eu também entendo Que isso é uma trompa Porque Como é Que Vai Entrar com a ação E aí Vem a liminar Dizendo que A câmara Não tem poder Nenhum O que é isso? Não tem cabimento Essa câmara aqui Ela é soberana A sua maioria Absoluta Se a câmara Entendeu Que é assim Tem que ser assim É a maioria Não é a decisão E Não vou estender Eu também Concordo Com a nova eleição Ele tem Que colocar novamente O nome dele Montar a chapa dele É Quem sabe agora Até o pastorzinho Mas não possa Colocar dele Eu vejo a seguinte Todos estão falando Que o Cláudio Fez uma denúncia De uma eleição Contra todos os vereadores Mas eu entendi Que o Cláudio Foi eleito O vereador Os todos Depois derrubaram A eleição dele Aí que estava sobrando Aí não tem que acontecer Os vereadores Os vereadores Podem dizer Que Aquela eleição Do Cláudio Não valeu E o juiz Pode dizer Que aquela eleição Do Cláudio Valeu Mas o juiz É para isso Não Como é que Podemos Definir O que é isso Você é meu amigo Nós somos amigos Mas o que é certo É certo O que é errado É errado Além do poder Eu agradeço Obrigado Agora é o que é Agora é a minha vez Esses dias foram Bastante aí Desculpa No grupo de whatsapp Maior entretenimento Era a cama municipal De Campeste Eu não estou nos grupos Mas várias pessoas Vão e mandam Quando saiu Na verdade A decisão do juiz Saiu às 14 horas Da segunda-feira Às 14h05 Ela já estava no blog E nos grupos de whatsapp Antes mesmo De nós saber A gente foi comunicado A dia A ver com o whatsapp Enfim né E aí na terça Eu vi Tem uma Terminar Tem uma decisão Na terça Eu vim para a cidade Municipal Pode ver que Eu estava Aqui E aí até falei Não pode Vou recorrer Da decisão 10 minutos depois Já apareceu no móvel Ação está aqui para São Luís Falar com o desembargador Mas enfim Porque é a primeira instância Nós sabemos São três instâncias Vai para São Luís E pode vir para Brasília Então era fórmula Eu vinha recorrer E aí Os períodos Oficial Não veio Não foi notificado Na terça Aí A senhora Estava se escondendo Nunca me escondia Nessa casa de leis Ela tem Além dos funcionários Ela tem câmara aqui Na frente e atrás Então Muita missão de leis Todos os dias Até na quarta Recebi a doutora Queira aqui Ela veio Veio o Claudio Estava ele Estava o Thiago Estava o Novi O André Recebendo Aquela vez Já para fazer a transição E eu falei Não Não fui notificada Logo ela foi Mais claro Para o fórum Eles não vão Eu vou aguardar o oficial Mais uma nota Do Carlos Danta A avaliação Nossa senhora não está Eu quero obedecer O poder judiciário Tá É uma confusão No grupo Não muda pra mim Não Deixe lá E aí Espero mais uma vez O oficial nada Aguarda Porque o processo Pessoal Ele tem que ir Para ser seguido Igual Botei lá Publica Se registra Intimamente E cumpre Que é o que nós estamos Fazendo hoje Nós também estamos Os vereadores Presentes A gente Ficou Olhando aqui Para a manifestação Do Ministério Público Dentro do processo Na qual Um requerimento Ele se tornou lei Dentro desse processo Então a gente também vai pedir Uma cópia Porque eu quero saber Onde foi que foi aprovado o leiro Para antecipar Eleição Não é também Então a gente vai pedir Também a cópia Dessa lei Lei está aqui No processo Aqui Coloca até o número Daí 08 E só a gente A gente O requerimento Aí ele transforma Esse requerimento Em lei Porque ele disse Que foi uma lei Já estou Para ele E na lei Eu não 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 Obrigado. Obrigado. A alteração é essa, que foi acatada por todos os mesmos vereadores que, em ata de sessão ordinária, data de 19 de abril de 2022, aprovaram a alteração legislativa através da lei nº 008 de 2022. Essa lei também a gente vai entrar com pedidos, porque eu quero ter conhecimento dessa lei. Eu tenho que falar para o Paulo, o presidente, eu já queria estar aqui também, do Legislativo Geraldo Maranhão, e ele é vice-presidente também do Legislativo do Brasil. Queria estar aqui hoje, mas não foi possível, né? E aí, não, eu estou explicando, sim, o que eu estou explicando aqui, porque jamais vão me ver em grupo de atividade que me assistiu no estilo pintor. Então, eu vou explicar aqui o que está sendo gravado e está sendo transmitido.